E o preço da arroba do boi no mercado do boi gordo segue firme e algumas altas já começam a ser verificadas. A gente teve aquele momento de estabilidade nas cotações, frigoríficos até tentaram fazer alguma pressão aí na hora de comprar o boi, essa pressão que aconteceu lá atrás não deu certo, depois o mercado veio numa certa estabilidade, mas a gente já começa a ver um movimento de ganho de novos patamares de preços acontecendo. E quem explica para a gente melhor isso é o Douglas Coelho, o Radar Investimentos. Está aqui já o Douglas com a gente, seja bem-vindo, viu Douglas? Obrigado pela participação mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender o que mudou depois daquela estabilidade, já começa a aparecer preço maior do que aqueles 220 que a gente via nas semanas anteriores. Certo, Douglas? Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, isso mesmo, Alexander. Acho que o fator primordial que tem norteado as cotações do boi gordo nos últimos dias continua bem forte. E o que é ele? É a restrição de oferta de boiadas terminadas. Então, a gente vê, sim, uma dificuldade grande da indústria em origem animal terminada para o abate agora. Possivelmente isso tem a ver também com a intenção de confinamento que foi afetada justamente ali na boca do Covid, quando o pecuarista tinha a intenção ou não de confinar. Então, isso atrapalha bastante. E a gente tem uma exportação caminhando a passos largos e fortes. Então, essa é a dinâmica que está norteando essa escalada de preço no mercado físico atualmente. Oferta restrita, exportação a passos largos. Isso traz, então, essa nova perspectiva. Agora, com que preços vocês aí na radar estão trabalhando agora, Douglas? Sim, hoje o levantamento nosso aqui aponta uma referência mais próxima de R$ 223,00 por arroba. O R$ 220,00 é um piso muito forte. A maioria das indústrias, para começar a negociar, ela oferta R$ 220,00. Mas essa situação de escala apertada, com pulso e falha essas próximas semanas, desencadeia um negócio acima da referência. Principalmente para aquele pecuarista que tem um volume maior para negociar. Então, como esse volume sai sempre na banda de cima, nossa referência é estabilizada nos R$ 223,00. Com preço de balcão aí, começando a primeira negociação em R$ 220,00, R$ 221,00. Você falou de escalas falhadas aí. Qual que é a média das escalas hoje, Douglas? Hoje a média das escalas é 2,8 dias úteis. A maioria das indústrias precisa de animais para completar os abates aí da terça-feira, da segunda-feira. Quem está mais confortável está fazendo a quinta da semana que vem. Mas está uma situação bem homogênea, bem parecida entre os frigoríficos. Agora, existia um movimento de tentar pressionar a alta em São Paulo, mas a alta nas regiões fora de São Paulo vinha acontecendo normalmente. Essa dinâmica continua? Bom, o que a gente vê, pelo menos na avaliação semanal, foi que São Paulo ficou praticamente estável quando a gente olha o indicador exalque de ontem. Enquanto no Triângulo Mineiro houve uma alta de 0,5%. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, subiu 1,6%. Colíder, no Mato Grosso, subiu 2%. Então, existe sim um movimento coordenado, de alta, é um movimento estrutural. E relatos dos clientes, dos parceiros que a gente tem no Mato Grosso, mostram que as escalas lá estão encurtando também. Não tão curtas quanto estão aqui em São Paulo, mas mostram uma tendência de encurtamento de escala. Então, por mais que a indústria tente ter uma flexibilidade maior aqui em São Paulo, ter uma praça vizinha, ter um frete para tentar amenizar, a gente vê esse cenário de alta, não só aqui, mas em outros lugares também, como você bem colocou. Isso mostra um boi mais disputado. Esse boi mais disputado, e você já colocou esse fator também que é importante, principalmente para exportação. Como é que está aí essa questão da exportação? O que a gente pode esperar? E principalmente agora para o segundo semestre, o ritmo de exportação forte que a gente viu no primeiro semestre, deve ser mantido, Douglas? Sim, deve ser mantido. Na nossa visão, tem espaço para buscar patamares maiores. A gente fez um levantamento aqui dos últimos 10 anos, Alexander, comparando o volume médio embarcado no segundo com o primeiro semestre. Nos últimos 10 anos, é claro que teve um ano ou outro que passou abaixo, que ficou estável, que não teve tanta variação, mas na média desse período de 10 anos, o volume embarcado no segundo semestre é 17,05% do que no primeiro semestre. Então, a gente teve um volume muito bom embarcado no primeiro semestre, que foi 777 mil toneladas. É claro que a situação da China em recomposição de estoques não foi aliviada. A gente tem outros parceiros, mais mercados foram abertos. A ministra tem feito um ótimo trabalho nesse sentido. Durante 2019 e 2020 foram abertos mais mercados. Então, a gente está bem confiante que essa exportação deve continuar e até trazer surpresas positivas no segundo semestre. Essa é a nossa visão. Deixa eu entender esse número direitinho. Vocês pegaram os últimos 10 anos e compararam o primeiro semestre com o segundo semestre. E, em média, nesses últimos 10 anos, o segundo semestre tem um incremento de 17% nas exportações. É isso mesmo? Exato, exatamente. A gente olhou para o volume embarcado do Brasil de carnatura, que é o grosso do volume embarcado, tirando carne industrializada, processada, focando só na carne in natura. E aí, a média do volume exportado no segundo semestre, ele fica 17%, grosso modo, 17% acima do primeiro. Isso num ano que não havia peste suína, não havia toda essa questão que concentrou mais a importação no Brasil. Então, com essa média de 10 anos, com o déficit de proteína de 24 milhões de toneladas, com o empenho do governo chinês em tentar controlar a inflação de alimentos lá, a gente acredita que esse número faz sentido, sim, em 2020. Pode ser ao redor de 17% ou até acima disso, bem acima disso, já que a gente tem todo esse cenário desenhado e também a abertura para outros países, como a gente já veio vendo. Essa história do controle de inflação lá na China é importante porque ela mostra que a China vai continuar demandando para tentar segurar esse aumento da inflação por lá, certo? Exato, exatamente. O governo, todos os governos, historicamente, acredito que já aprenderam muito bem, já viram que a inflação não é um caminho, não é um bom caminho, a inflação causa algum clamor popular e lá a questão das matrizes do rebanho chinês ainda não foram totalmente recompostas. Houve um crescimento, sim, nos últimos meses, mas ainda tem um gap a ser preenchido da maneira que o que eles produzem não atende ainda o volume comercial. Então, eles vão ter que adotar essas medidas, leilões de carne suína, recompor os estoques do governo para tentar acalmar toda essa questão e, querendo ou não, a gente é beneficiado. Não só a carne bovina, é claro que o volume, o consumo chinês, o consumo chinês de carne bovina começou per capita de uma base pequena, ainda é relativamente pequeno, mas ele gradualmente vem crescendo em uma base forte, com constância. Então, isso favorece também a carne bovina, as proteínas como um todo. Ou seja, a gente pode projetar, de novo, uma China, além de outros países, como você bem colocou, né, Douglas? Aumentando a demanda por carne bovina nesse segundo semestre. Mas nós vamos ter esse volume todo para atender essa necessidade do mercado? Essa é uma boa pergunta. Muito bem perguntado, Alexander. Ótima pergunta, inclusive. Pois é, a gente fez esse cálculo do volume médio de embarcado justamente pensando nas projeções de confinamento. O confinamento, ele está incipiente em julho, ele deve continuar incipiente em agosto e a conta para fechar o confinamento ela não foi estimulada, não está sendo estimulada até agora. Por quê? Porque o mercado futuro, a gente até comentou isso em conversas anteriores, continua abaixo do físico, com exceção do milho, que teve um recuo mais expressivo, os demais componentes, como o boi magro, alguns outros itens, não tiveram esse alívio, né? Então, está apertado ainda. Essa oferta do segundo semestre, ela, diferente da do primeiro, ela precisa ser construída, né? A oferta de boi de safra é o grosso do país ainda, é o boi sanfona, que consegue ficar um pouco mais no pasto, depois tem um suplemento, vai e volta, né? Até ter um ponto bom de venda. Mas a oferta do segundo semestre, boa parte dela é construída. Então, em algum momento, né? Se houver alguma falha mais nítida, alguma falha maior nessa construção, e a demanda continuar forte, como a gente está vendo, e até concretizar essa questão dos 17% com a força da China, a fome da China, a gente pode ter uma engrenagem que não se encaixa muito bem, né? Uma oferta bem limitada com uma demanda acima da média histórica. Então, a gente acredita que essa oferta está tímida ainda, é difícil cravar, principalmente a questão de disponibilidade de animais terminados, não é uma ciência matemática muito mais biológica, né? Mas a gente está mais com uma cabeça construtiva em relação a preços e uma cabeça mais restritiva em relação à disponibilidade. Quando a gente olha para agosto, setembro, outubro e novembro, talvez haja algum volume maior, mas até setembro, a situação ainda vai continuar bem enxuta quando a gente olha para saídas de animais terminados. Bom, então, diante dessa perspectiva, a gente pode ver de novo aquele cenário que a gente viu no final do ano passado, de oferta muito curta, explosão de demanda, principalmente da China, acontecendo, que a gente viu que aconteceu, né, Douglas? Fez a rouba sair lá dos níveis de 160, 170 para, no melhor momento, se eu não me engano, bateu 230, 240 reais a rouba, né? Só que agora a gente está começando de um outro nível, né? De um outro patamar. Será que a gente tem força para ver preços recordes lá na frente, de novo, para a rouba do boi? Ou preço muito alto vai limitar a demanda, Douglas? Uma boa pergunta também. O que a gente viu, Alexandre, até puxando o gancho do início da pergunta, foi que quem limitou essa puxada mais forte da rouba no final de 2019 foi a carne, né? Foi a carne não atacada. Quando ele esbarrou em determinado preço, né? O boi falou, ó, seja o físico, seja o futuro, falou, ó, daqui já fica mais difícil de destravar outros valores, né? O maior preço nominal em 2019 foi no dia 29 de novembro, foi 231,35. E hoje, a gente já tem em São Paulo, como a gente começou no início da conversa, 222, 223. Então, ver preços acima de 231 é bem, não seria, é fácil de acontecer, assim, não é um ponto fora da curva, né? Por quê? Porque a gente viu em 2019 uma sazonalidade, um ano relativamente comum, assim, a gente já sabia da peste suína africana, só que o confinamento rodou relativamente ok, não teve nenhum ponto que restringir a oferta durante o ano todo, né? E a alta da rouba respeitou muito bem essas anunidades das exportações, né? Que é outubro, novembro. Então, a exportação puxou mais, o consumo interno aqui melhorou, também, com as festas de fim de ano, a disponibilidade dos 13º salários, né? Dos últimos três meses, então, foi o quê? Oferta ok, demanda externa muito forte, uma melhorinha da demanda interna, trouxe esses 231. Agora, para 2020, o que a gente tem? Hoje teve até uma live do Roberto Campo Neto, do presidente do Banco Central, falando da retomada, da sustentabilidade da retomada da economia após o ajuste fiscal. Aqui no Brasil, que é o grosso do consumo interno, né? Se não for 80%, porque as exportações subiram bem, que seja 70%, seja 75%, 65%, ainda assim, é o grosso do consumo. A gente tem uma retomada vigorosa, os países aprenderam muito bem com a crise de 2008, 2009, quais são os remédios que a economia precisa tomar, né? Então, a gente teve o marco do saneamento passando, a gente tem uma reforma da tributária passando também, e, possivelmente, a confiança deve voltar já no meio desse semestre, ou até no final desse semestre. Seria melhor se a vacina fosse disponibilizada antes, o que é difícil também, e essa confiança viria com tudo. Mas, pelo lado econômico, já saiu muita coisa do papel e está indo para a realidade, né? Então, a gente já viu... Que semarem, Douglas. Exatamente, exatamente. A gente já viu uma luz no final do túnel para o mercado doméstico, que é o grosso do consumo interno, que talvez seja um ponto positivo aí. Agora, em relação às exportações, como a gente conversou desde o início, a gente está bem construtivo, né? Tem os 17% da média, tem a China que precisa recompôr os estoques, né? Teve abertura de novos países. Então, possivelmente, a gente deve ver, sim, preços acima do recorde nominal que foi feito em 29 de novembro, né? Que foi os 231 do ano passado. Mas daí tem o fator câmbio, hein, Douglas? Que também precisa ser analisado aí. O câmbio hoje está buscando os 5 reais, né? Um dólar buscando os 5 reais aí. Isso pode ser um limitador, pode tirar a competitividade do preço da carne brasileira no mercado internacional, e isso pode ser um limitador para as compras ou não? A necessidade é grande e vão ter que pagar o preço independente de qual for? A necessidade é grande e isso é inegável e até o final de 2020, primeiro semestre de 2021, os estoques lá não vão ser recompostos como um todo. Agora, quando a gente olha para o dólar, o que está fora da curva aí foi o dólar ter batido 5,60, 5,50. Esse é o ponto fora da curva. Talvez falar que uma queda venha para 4,50, 4,80 seria um cenário muito bom para as exportações. Agora, o 5,50, 5,40 que é algo extraordinário para as exportações. Esse é um ponto fora da curva. Acho que talvez seja até natural ele recuar um pouco mais caso a reforma tributária saia do papel, as coisas entrem no eixo aqui, que é o comum, o dólar perder valor em relação ao real, ligeiramente. Mas o 5,50, 5,60 que era o prêmio muito alto para quem convertia o preço da tonelada exportada em dólares para reais. É, só que daí a gente tem uma perda de rentabilidade, talvez, nos frigoríficos. Isso pode, vamos lá, limitar, talvez não a demanda por carne nem o preço da carne, mas a, como é que chama, a transferência desse mercado para o preço da rouba? Entendi, entendi. Muito bom. Vou até, estou com a planilha aberta aqui, é bom a gente fazer até ao vivo para a gente dar essa dinâmica, essa sensibilidade para os amigos notícias agrícolas para essa nossa conversa. Hoje, o preço médio da tonelada exportada está a redor de 4.094 dólares por tonelada. Isso a gente fez com base na média de um dólar de julho de 5.34. Isso daria um preço médio em reais por tonelada de 21.901 reais. Esse 21.901 reais, ele é 45.40 acima em relação ao preço médio do ano passado, o que é muito bom, né? Imagina uma pessoa, o frigorífico, tendo um preço médio de venda dele, o ticket de 45% acima um ano contra o outro. Se esse dólar de 5.34 que a gente usou como uma média caísse para 5, esse preço médio em reais de 4.094 dólares cairia para 20.471 reais por tonelada, que ainda assim é 36% ano contra ano, acima, né? Se o dólar caísse para 4.80, esse preço médio da tonelada exportada cairia para 19.652 reais, que ainda é 30%, 30,5% acima ano contra ano. Que é uma baita rentabilidade, hein? Exatamente, esse é o ponto, né? Por mais que o dólar caia, né? A gente está comparando o que era extraordinário com ótimo, né? Ou comparando o que era ótimo com o que é muito bom. Então, não serviria de desculpa, digamos assim, ou de justificativa, melhor dizendo, para uma pressão nos preços da rouba. Não dá para falar isso. Exatamente, ótima leitura. Concordo em gênero, número e grau. Muito bom. Números excelentes, Douglas. Tem uma pergunta aqui do Hernando Coleta. A ministra faz algum trabalho no mercado externo e o ministro das Relações Exteriores trata de desfazer. Como iremos avançar assim? Não é bem assim, né? A ministra tem conseguido e tem conseguido abrir mercados bastante interessantes para o setor, né, Douglas? Sim, acho que a atuação dela é bem mais, inegavelmente, é construtiva dentro de um todo, se a gente for colocar no net ali, passar a régua no final das contas, do que qualquer outra coisa. Ela tem desempenhado um bom papel, né? Claro que essa questão política não depende só dela, depende também do outro lado, de outro país. Às vezes tem um interesse comercial, de outro país exporta alguma coisa, mas espera aí, eu abro aqui, você abre aqui para mim também, política não é um, é longe de ser uma ciência exata, né? Mas o desempenho dela tem sido, tem sido memorável, assim, ela é digna de parabéns. É isso aí. Muito bom, Douglas, uma bela conversa hoje, muitas contas, muitos números e uma perspectiva muito boa aí, né, para o mercado. Vamos torcer para nada acontecer, enfim, nenhuma, nenhuma COVID, nenhuma surpresa aparecer no meio do caminho aí, porque se esse cenário se confirmar, rapaz do céu, não sei onde que a gente vai parar não, hein? Pobre de nós, consumidores de carne, né? Ah, o churrasquinho é bom, né, Alexander? Vamos torcer para tudo sair muito bem, para essa vacina chegar logo também, para os amigos se reunirem, a família se reunir muito mais, que 2020 foi um ano pesado, estamos precisando confraternizar mais. isso aí, isso aí, que vem então 2021, logo, acabe esse 2020 trágico aí, o quanto antes. Douglas Coelho, obrigado, meu amigo, volte sempre. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, um forte abraço a todos, até mais. Valeu. Douglas Coelho, Radar Investimentos, dando um show de informações aqui para a gente, portanto, e traçando um cenário bastante otimista aí, para principalmente o segundo semestre, e lá o último trimestre, então, se isso de fato acontecer, se todas essas projeções se confirmarem, a gente tem aí um ano excepcional. Vamos lá, vamos recapitular rapidamente então o que o Douglas falou. Quando se compara nos últimos 10 anos, primeiro semestre em volumes, vendas, com o segundo semestre, existe um ganho no segundo semestre de 17%, isso significa um aumento de 17% nas compras em relação ao primeiro semestre, em média, nos últimos 10 anos, isso a gente está falando de carne in natura, ou seja, a gente já começou um ano muito bem, né, um primeiro semestre foi muito bom, e a gente pode ter ainda um acréscimo, se a história se confirmar aí, de 17% em relação ao volume exportado no segundo semestre. Teremos a possibilidade de uma situação econômica melhorada. O próprio Douglas colocou aí que estava havendo uma live com a participação do, enfim, das referências do Banco Central, do ex-presidente aí, enfim, do Banco Central também participando dessa live, mostrando que a economia já começa a decolar. Imagina se a gente tiver andamento da reforma, das reformas lá no Congresso, e se a gente tiver realmente uma recuperação aí dos investimentos internos. a gente vai ver aí uma situação onde a população no final do ano estaria podendo gastar mais, podendo comprar mais. Isso óbvio, são cenários e qualquer obstáculo nesse cenário aí pode mudar a trajetória dessa situação. E uma oferta que ainda é muito restrita e que tende a continuar restrita, justamente por fatores que não incentivam o pecuarista a colocar bois para ser engordados e serem ofertados lá na frente. Douglas relatou aí, mercado futuro ainda abaixo do mercado físico e um custo de produção em alta. Desestímulo, portanto, para que o produtor confine mais animais e lá na frente não tenha uma oferta suficiente para atender. Uma explosão de demanda que pode continuar acontecendo no mercado internacional e mais uma retomada da economia interna com a melhora da capacidade de consumo do produtor do brasileiro. Isso poderia gerar um quadro portanto de explosão de preços. Daí eu perguntei para o Douglas no ano passado isso foi quando o preço subiu muito o preço da carne subiu muito houve aí um limitador para alta que é a retração do consumo obviamente e esse ano a gente teria também a limitação da competitividade da carne brasileira principalmente se o dólar continuar caindo só que daí o Douglas veio com outra conta ele falou o seguinte com a média com a carne média preço médio no mercado internacional de 4 mil dólares com o dólar 5,34 que era o da semana passada a gente tem aí um valor da tonelada de 21.900 reais em reais isso significa um aumento de 45% em relação ao ano passado se esse dólar cai para 5 reais ainda assim a gente vai ter uma carne um preço médio da carne de 20.471 reais isso é 36% acima do ano passado se esse dólar cai para 4,60 ainda assim a gente tem uma carne sendo negociada obviamente se mantiver esse preço média de 4 mil dólares por tonelada a 19.652 reais ou seja 30% mais que no ano passado em qualquer cenário de retração do dólar ainda assim a gente vai ter uma rentabilidade muito maior daquela do ano passado isso vai estimular o frigorífico a pagar mais pela roupa então vamos lá temos um cenário excelente portanto para o último trimestre do ano obviamente precisa se confirmar mas se a gente olha lá para frente a tendência é muito boa vamos então aos preços no mercado futuro lá na B3 você acompanha comigo olha aí a tela mostrando como o Douglas falou aí um outubro um novembro com números números abaixo do mercado físico outubro R$219,40 novembro R$219,30 o agosto R$220,75 e o setembro R$219 esses são os preços lá na B3 o mercado que está caindo hoje aí meio ponto no agosto setembro R$0,39 outubro R$0,23 e o novembro R$0,27 o indicador CPEA ontem voltou a subir subiu forte 2,72% e retomou o patamar acima dos R$220 por arroba R$221,15 é o indicador de ontem vamos ver como o indicador se comporta hoje também ou seja temos um aumento de preços em recuperação no mercado físico no mercado futuro ainda tateando sem saber o que vai acontecer lá na frente mas essa análise do Douglas é fundamental para você pecuarista entender as possibilidades que você vai ter lá na frente fique atento aí então a essas possibilidades daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques tchau 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 O que é isso?